Fala aí galera, né, vem falando, e eu tô postando esse vídeo aqui, pois ontem, dia 25, eu refinei o rifle, né, do conquistador, pra mais 11 aí, é, foi com um extrato, esse extrato eu ganhei no, na live do dia anterior lá, que rolou, né, 24, 24 com os GMs, então tipo, como eu falei, a refinação ainda se mantém, sem nenhum gasto, né, só com itens do jogo, com itens de evento, tô droppando, fazendo um gozo, que nem o gozo que eu tô ali, foi o que eu fiz, e aí eu fui naquela mandinga, né, eu tô ali com os 3, né, que ganha-se do evento, e aí 3 de gira, 3 de kaiser, e falei, ah, vou tentar, né, não tem nada pra fazer, tipo, eu não tenho nenhum objetivo, a não ser agora, é, fazer o PVP no outro TT, ou talvez ir refinando aos poucos, aí eu espero, né, não fico no PC, eu geralmente desligo até o monitor, tiro o headset, e aí eu espero o momento que geralmente eu acho que tem que ir, e refino, aí foi com o primeiro extrato, já foi, tinha refinado mais 10 a pouco tempo, e o mais 11 foi com o extrato, né, só tenho que agradecer aí, E também a premiação da One Game, né, pô, lá no evento 24x24, com o GM, durante a live que eu ganhei, por ter matado mais, então, só tenho que agradecer, é isso aí, no final eu vou deixar até o áudio aí, ó, onde eu, eu fico rindo, porra, comprei um extrato, foi, valeu galera, quem gostou, dá aquele like, quem não é inscrito, se inscreve aí, foi, rico, cara, puta que pariu,